O Fábio é jornalista, nosso colega, nós tivemos o prazer de trabalhar com ele, não é, Cris? E assim, ó, só tenho elogios pra fazer pro Fábio, que é um baita cara, faz de tudo e um pouco em jornal e agora é nosso professor aqui da Faculdade de Artes e Comunicação no curso de Jornalismo. Tenho um sentimento de não ter tido aula contigo na Fábio, que chegou e já... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? E olha só, o Fábio tá coordenando um dos cursos livres aqui da Universidade Passo Fundo e ele se chama o seguinte, como ver um filme entendo a linguagem secreta do cinema. Eu quero fazer uma brincadeira porque ele postou agora no dia 19 aqui na rede social dele o seguinte, ó. E aí, que tal o filme? Ah, massa, é aquele final, aquele final é bala. A fotografia é ainda, é linda. Pena que o fulano tá tão fraquinho naquele papel. Mas, ó, putz, aquela cena do cara invadindo tudo não tem nada, matou a pau. Aí a gente acha que o cara sabe tudo de cinema, não é, Fábio? Sabe nada. Não sabe nada. Pois é, e a gente tem como enxergar coisas que o filme tá nos mostrando e que a gente acaba não olhando de uma forma crítica ou entendendo o que que ele tá, que mensagem ele tá nos passando? Tem os malucos como eu que estudo nisso todo dia, né? Mas a maior parte das pessoas, elas têm como ver a partir do momento que elas percebem que aquilo acontece. Eu como. As pessoas, elas costumam ver 20% nos filmes. 20. O que acontece na narrativa, quem é o personagem, o que ele faz, e uma ou outra cena, a fotografia ser linda. Todo mundo diz que a fotografia é linda, mas as pessoas não sabem o que que é a fotografia, na verdade. A usa feitos especiais, então, esse é o básico. Mas isso corresponde a 20%. A partir do momento que você conhece um pouco mais a linguagem, você consegue arquitetar, entender um pouquinho melhor o que acontece. Mas pela minha experiência, a partir do momento que eu começo a mostrar que existe mais coisa e eu mostro essas coisas, as pessoas já começam a abrir um pouco mais o olhar para os filmes que elas veem. E como num curso livre você pretende mostrar isso para quem vai fazer o teu curso? Muita cena de filme, muita cena de série. Eu gosto de exibir cenas, eu paro, eu mostro o que tá acontecendo. Eu mesmo faço uma edição de algumas cenas, eu antecipo algumas coisas para mostrar como elas acontecem. A gente trabalha vendo como o som trabalha para mover a nossa articulação do filme. Como as cores contam alguma coisa para a gente também. Desenvolvimento de personagem, narrativa, roteiro, alegoria, simbolismo, metáforas. Tudo tá na nossa frente. É que as pessoas não estão acostumadas a perceber que tá acontecendo porque elas nunca se deram conta de que aquilo acontecia. Essa é a minha experiência. Quando você mostra e a pessoa percebe, ó, aquilo que tu falou sobre as cores, eu vi o filme hoje e realmente eu vi o que aconteceu de novo. Então tu vai abrindo o olhar delas. Pois é, a pessoa que, como tu disseste, tem esse olhar aberto aí, ela passa a ver diferente o filme depois? Com certeza, com certeza. Eu tenho também relatos de gente que não gostava de um filme e que viu de novo e começou a perceber que o filme era melhor do que ela imaginava. Então isso é uma coisa muito comum. A pessoa começar a abrir um pouco mais o olhar, mesmo que ela não tenha o conhecimento muito amplo da linguagem. Bom, hoje a gente tem YouTube, redes sociais e tem muitos críticos, não é? De toda a ordem aí nessas redes nos dando resumos e falando de filmes. O que tem de bom e o que tem de ruim aí para a gente acompanhar? Tem canais muito bons e um canal, por exemplo, que eu sempre indico, chama Entreplanos. É um rapaz de Brasília que ele pega as cenas de filmes e faz exatamente isso, ele explica o que acontece. Mas a maioria são pessoas que dão opinião sobre filmes. Como a pessoa tem uma grande empatia, como ela se dá bem com a câmera, ela fala muito bem, ela acaba trazendo muitos adeptos para ela, mas canais bons no Brasil mesmo, eu gosto de falar de Entreplanos, principalmente. Lá nos Estados Unidos tem muita coisa boa e eu costumo passar para o pessoal do curso essa relação de canais, podcasts e afim para seguir. Qual é a relação do jornalismo, Fábio, com o cinema? O que o cinema pode agregar ao jornalista? Eu fiz jornalismo por causa do cinema. Meu sonho sempre foi escrever sonho de cinema. Então, a primeira coisa é a relação da crítica com o jornalismo. A segunda é a gente é manipulado todos os dias, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então, a gente é manipulado na publicidade, a gente é manipulado em campanhas eleitorais. Um filme faz a gente sentir raiva, ódio, indignação, medo, tensão, pena. Então, compreender como isso acontece para quem é jornalista, digitário, trabalha em comunicação, para mim é essencial. É uma base para você poder entender o mundo também. Bom, você vai estar coordenando esse curso e você vai utilizar, como você falou, cenas de filme. Eu quero saber do Coringa, porque o Coringa causou vários sentimentos nas pessoas. Eu vou te dar o meu relato. Eu fui assistir o filme com a minha filha e eu achei assim, eu fui numa expectativa e o filme para mim me tocou muito. Ele foi muito intenso, foi fazia muito tempo que eu não assistia um filme tão intenso. Eu vou te dizer que era muito tempo mesmo, porque eu acho que o último filme que eu tive o mesmo sentimento do Coringa foi E o Vento Levou, que eu assisti quatro ou cinco vezes esse filme e eu acho ele maravilhoso. E aí eu saí do cinema e a gente sempre faz aquela análise, não é? Ah, gostou, não gostou? E a sensação minha e também da minha filha era, eu não sei o que dizer. Eu não sei qual sentimento eu tenho em relação a esse filme, porque eu, sinceramente, eu entendi várias coisas e eu não tenho um entendimento único a respeito. E eu me vali de várias críticas para poder formar a minha opinião a respeito. É isso mesmo que esse filme causa. Causa. Causa primeiro porque o tema dele é um pouco polêmico. Por exemplo, tem cenas do filme em que você ri, você dá risada. Mas você dá risada de algo que é eticamente reprovável. Então você começa a pensar, meu Deus, eu estou dando risada de uma coisa que, a princípio, eu não deveria nem estar rindo, eu deveria estar lamentando. E isso é uma coisa que o audiovisual faz com a gente. Ele provoca sensações na gente que depois a gente vai tentar entender como que acontece. E como o tema dele é muito polêmico, é comum também as pessoas se dividirem. Em termos de audiovisual, o Coringa é brilhante. E eu quero usar várias cenas do Coringa para mostrar como aquilo que eu estou vendo na tela, o enquadramento, o som já ajuda a gente a entender quem é aquele personagem, o Arthur Fleck, o que vai acontecer, a relação dele com esse personagem que ele tem dentro dele, querendo sair a todo instante, que é o Coringa. O Coringa é um personagem que ele mora dentro do Arthur Fleck. Tanto é que aquela risada que acompanha a vida inteira dele dá a entender isso. A única coisa que aconteceu foi que o personagem deixou, a partir do momento que ele para de se medicar, que esse personagem venha à tona e exploda em tudo aquilo que socialmente ele foi agredido a vida inteira. É um filme maravilhoso. Eu vou usar bastante ele. Bom, você disse que começou a fazer jornalismo por causa do cinema, mas a tua veia crítica começou a se desenvolver a partir de quando, Fábio? Dez anos, onze, doze. Quantos filmes você assiste por semana, por mês? Hoje, como professor, dois, três talvez. Houve um tempo que era um por dia, né? Mas agora está chegando as férias e a gente recupera, e a gente vai lá para dois filmes por dia. As séries em Netflix, Now, elas contribuem para as pessoas formarem a sua opinião crítica em relação ao cinema? Contribuem. Contribuem, porque hoje a série não é mais aquela ideia que a gente tinha antigamente, que a série é coisa para TV. Não, a série hoje é muito cinematográfica, ela envolve muito recurso, muita linguagem, e a série tem uma relação com as pessoas diferente do filme. Uma relação de cumplicidade, de pertencimento. Quantas pessoas assistem o Vingadores, por exemplo, e ficam esperando o próximo filme, o próximo filme, o próximo filme. É uma necessidade de você ter uma continuidade com aquelas histórias que você gosta. As séries estão oferecendo isso às pessoas. E os documentários? Qual é a categoria aí que você classifica? Documentários também podem ser vistos como filmes? Documentários são filmes, né? É um gênero de filme. Como ele não é narrativa, as pessoas tendem a achar que não, ele não é um filme. Filme é todo produto audiovisual com alguma narrativa, né? Então, como o documentário tem uma narrativa, ele é considerado um filme também. As pessoas deviam ter mais acesso a documentários. Elas estão mais acostumadas à narrativa ficcional, que tira elas do mundo, do dia a dia. Gosto bastante de documentário também. Bom, vamos para o serviço, Fábio. O que as pessoas fazem para poder se inscrever nesse curso, que é como ver um filme e entenda a linguagem secreta do cinema? Olha, você não vai sair um mesmo depois que fizer esse curso livre aqui da UBF. Tem que acessar lá o bf.br barra agenda, buscar cursos livres. É baratinho, né? Os cursos são a 20 reais, então faz a inscrição, fica acordando com a confirmação, o pagamento. O curso acontece no dia 11 e 12 de dezembro, à noite, a partir das 19 e 20. Os locais vão ser definidos, mas a gente está tentando pegar um auditório para poder fazer. A última edição teve 52 pessoas, então foi mais do que a gente imaginava. No princípio, era para ser 40. Vamos confirmar ainda a localização, mas até o dia 3 de dezembro. Tem que escrever logo, porque tem número, talvez, limitado. Tem número limitado, tem número limitado por conta da distribuição e da questão do telão. Assim, para a gente encerrar, tu acha que a produção cinematográfica está bem? Qual é o nível hoje que você considera? Está muito bem. Eu acho que há muito tempo a gente não tinha um ano tão bom como em 2019. Em termos de produção. Em termos de produção. Produção nacional. Ótimo. O problema da produção nacional é que os bons filmes não chegam no circuito. Então, as pessoas só conhecem aquelas comédiasinhas, né? E os bons filmes que ganham muitos prêmios lá fora, eles nunca são exibidos no circuito. É muito restrito. É. O assunto também tem um circuito, tem muitas salas de cinema, mas a gente tem uma restrição aí. Muito repetitivo. Você tem mesmo filme passando entre as salas. Então, isso... Essa é uma crítica que você faz, não é? É recorrente ainda. Constantemente. Eu vou continuar fazendo. Tá, então dá uma dica aí de filme para as pessoas assistirem no fim de semana, Fábio. Ih! Te peguei aí. Me pegou. Dá uma dica de filme para assistir no final de semana. Ah, eu quero segurar filmes que eu vou usar no curso. Ah. Parasita, por exemplo, é um filme que ganhou o Pé Minkandes. Eu quero usar no curso, mas infelizmente não vai vir para cá. É. A Vida Invisível está estreando agora, representante do Brasil no Oscar. Eu tenho quase certeza que não vai vir para cá também. Então, queria muito que as pessoas pudessem ter acesso a esses filmes, né? Mas o nosso circuito acaba deixando isso impossível. Tá certo. Fábio, obrigado pela presença aqui no Café Expresso. De volta e sempre. Olha, a gente está aberto aí para críticas de cinemas. Quando tiver um filme interessante para vir conversar com a gente, é muito legal. Eu que agradeço a vocês. Convite feito ao vivo aí para ti. Abraça o Gerson também. Tá bom, então. Obrigada, viu? Obrigada, viu?